Oi, gente! Mais um dia do nosso ano todo dia em junho. E hoje eu vou dar dicas pra vocês de como usar vestido e saia no frio. A gente tá aí no mês de junho, é um mês mais frio na maioria das regiões. Eu sei que tem lugares que são mais quentes, né, que não tá tão frio assim. Mas no decorrer do vídeo eu vou dar várias dicas de looks, então você pode ir adaptando de acordo com o clima aí da sua cidade também. E assim, eu decidi trazer esse tema porque saia e vestido são as peças que eu mais gosto de usar, que eu mais amo, assim. E eu sei que muitos de vocês ainda têm dificuldade de fazer combinações com essas peças. E eu sei que muita gente pensa que essas peças não combinam com o frio, né, não combinam com o inverno. Mas eu particularmente acho que é muito contrário, assim. Na verdade, eu acho que saia e vestido combina com qualquer estação, com qualquer clima. É só você ir adaptando mesmo, fazendo composições diferentes. E é sobre isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo, né. Eu vou dar dicas de várias composições que vocês podem fazer pra ter um look mais quentinho aí nesse inverno, usando saias e vestidos. Se você gosta de vídeos com esses temas, né, de moda, estilo, dicas de looks, inspirações, clica muito aqui no gostei e me conta nos comentários quais os próximos vídeos que você quer ver nesse estilo. Se você se identifica com os meus looks, com o meu estilo, com as roupas que eu gosto de usar, me segue lá no Instagram porque eu tô sempre postando fotos pra vocês nos stories, no feed, dos looks que eu uso, das roupas que eu gosto, tá bom? Então é isso, bora lá que esse vídeo tá recheado de dicas, sério. Tem muita, muita dica de composições que vocês podem fazer usando saias e vestidos. E são composições, assim, que além de você ficar quentinha, você vai ficar linda porque eu realmente quis trazer ideias casi confortáveis, né, que ficassem realmente quentinhas pra estação, mas que fossem combinações bonitas, que ficassem com aquela cara, assim, realmente de look pensado e não só, tipo, nossa, preciso me agasalhar porque eu tô com frio, sabe? Então, bora lá! A primeira dica desse vídeo, e talvez seja a principal, né, na verdade, essa dica vai puxar todas as outras dicas desse vídeo, que é fazer composições. Quanto mais frio tiver na sua cidade, mais camadas você vai fazer. Então, no decorrer do vídeo, eu vou dar dicas de várias camadas, né, de várias peças que você pode colocar pra você se aquecer e você vai escolher aquelas que combinar com o frio que você tá sentindo, sabe? Então, a dica principal é realmente essa. Quanto mais frio você estiver sentindo, mais camadas você vai criando. Você tem que estar atenta também ao tecido que você vai escolher, se é um tecido que realmente esquenta. Enfim, tem que ficar atenta a isso porque faz toda a diferença. Uma super aliada pro frio, quando você quer usar vestido e saia, é usar meia calça. Eu sou completamente apaixonada. Eu acho que meia calça deixa o look muito estiloso, muito lindo, muito elegante. O estilo do look vai depender muito também do sapato e dos outros acessórios que você colocar. Mas eu acho que a meia calça deixa o look muito interessante, sabe? Eu amo usar a meia calça, vocês não têm noção, assim. Sério, quando eu tô de meia calça, vestido ou saia, eu me sinto muito, muito bem. É um dos looks que eu mais amo mesmo. E aí, você tem que estar atenta ao modelo da meia calça que você vai usar. Tem meia calça que é bem fininha, que se tiver muito frio não é o mais indicado, né? Mas tem a fio 80, que é bem mais grossinha, bem mais quentinha. E você pode criar camadas de meia calça também. Se você quiser, você pode colocar duas meia calças pra ficar ainda mais quente. Mas a fio 80 é bem quentinha. E eu confesso que eu sempre me sinto muito mais quentinha mesmo, quando eu tô de meia calça, do que quando eu tô de calça mesmo. Porque tem algumas calças que, gente, não esquentam. Dependendo do tecido da calça que você usar, você vai sentir mais frio ainda, né? Ao invés de se sentir mais quentinha. Eu sempre uso a meia calça preta. É a que eu mais gosto. Acho que eu nunca usei de outras cores. Eu gosto mais da preta mesmo. Mas tem outras cores, dá pra você fazer outras combinações. Mas eu acho que a preta é a mais clássica, assim. Não tem erro, combina com tudo. E aí você vai vendo o modelo, a textura que você mais gosta. E eu sei que quando se fala de meia calça, muita gente acha que é uma coisa que não é prática pro dia a dia. Que às vezes não dá certo pra usar ali, né? Em ocasiões mais simples, digamos assim, na rotina mesmo, né? Mas é aí que você se engana. Eu acho que a meia calça, ela é super versátil. Dá pra você usar assim no dia a dia, ali na sua rotina. E aí, como eu falei, é só você não usar uma meia calça muito fina. Porque além dela não te esquentar, ela vai rasgar com mais facilidade. Então eu sei que muita gente tem trauma de meia calça porque acha que rasga muito fácil. Mas se você escolher uma mais grossinha, eu te garanto que ela não vai rasgar com facilidade. As que eu tenho, assim, ó. Eu tenho há bastante tempo, uso muito. Eu sou bem estabanada, assim, bem desastrada. Eu não sou muito cuidadosa. Mas elas estão durando aí até hoje. Ainda não rasgaram. E a dica pra você montar um look mais dia a dia, um look mais básico, né? É o sapato. Em muitos looks de inverno, com meia calça e vestido, saia, enfim. A gente vê bota. A gente vê um sapato, assim, mais pesado. Mais inverno mesmo. Mas uma dica que eu dou é você usar uma sapatilha preta de bico fino. Fica super elegante, ao mesmo tempo que fica chique, fica básico também pro dia a dia, sabe? Dá pra você colocar uma botinha de cano baixo, sem salto, que também fica legal pro dia a dia. Ou até mesmo um sapato estilo Oxford, sabe? Fica lindo. Tênis também fica legal. Eu sempre gosto de sapatos mais escuros. Por exemplo, se eu tiver com a meia calça preta, eu sempre vou usar um sapato preto, um sapato escuro. Porque é o jeito que eu mais gosto. Outra dica pra usar saia e vestido nos dias frios é você usar uma bota de cano longo. Tem aquele modelo Over the Knee. Eu não sei se é assim que fala, mas eu acho que é. E é um modelo que ficou muito famoso uns 4, 5 anos atrás. E eu acho que fica legal usar até hoje. Claro que tem uns modelos que são mais, é, ousados, mais diferentes. Mas o modelo que eu mais gosto, assim, e que eu tenho é esse modelo preto básico. Ela é tipo uma camurça, mas é mais discreta também. Não é uma camurça, assim, muito brilhante. É um modelo bem básico e tem um salto bem alto. Então, pras baixinhas aí, fica a dica, né? Pras meninas que gostam de saltos mais altos. Geralmente, essas botas Over the Knee, elas têm um salto bem grandão. Mas, enfim, tem vários modelos de bota cano longo, né? E essas botas ajudam muito a deixar o look mais quentinho. E aí, você pode usar somente a bota e o vestido, né? Ou você pode colocar uma meia calça também. Como eu falei, você vai construindo as camadas. Se você achar que tem necessidade de uma meia calça e uma bota de cano longo, você vai, né, fazendo as camadas. Se você achar que só a bota de cano longo vai ficar ok, né? Vai te esquentar, você usa só a bota cano longo. Enfim, você vai ter que ver aí de acordo com o seu clima mesmo. Outro acessório maravilhoso pro frio é o cachecol. Os cachecols e as echarpes, né, eles são acessórios muito versáteis. Dá pra você usar, assim, de várias formas. Dá pra fazer várias amarrações diferentes. E eu acho que fica muito, muito lindo. E assim, gente, eu achava que não fazia diferença, porque é só um negócio do pescoço. Eu achava que era só um charme. Mas realmente esquenta muito. Principalmente se você tiver de cabelo preso, né? Vai que você tá aí num bad hair day, você tá com o cabelo no coque. E aí a echarpe, né, o cachecol, vão te ajudar a ficar mais quentinha aqui nessa região. Sério, quando você tampa aqui, ó, quando você esquenta aqui, nossa, já salva muito. Ajuda bastante. E você pode usar a echarpe, tipo, mais jogadinha, assim, né? Mais jogada, assim, nos braços, que fica lindo, super elegante também. E como eu falei, dá pra usar várias combinações diferentes. Tem de várias cores, várias estampas. Fica um look, assim, super prático. Às vezes pra sua correria do dia a dia, né? Você já vai ali, faz um penteado, coloca o cachecol e fica muito, muito lindo. Tem cachecols que são mais, assim, chamativos, bem grandões. Mas se você não tá acostumada, né? Às vezes você é mais discreta. Tem uns que são mais básicos, né? Às vezes você pode colocar um que seja da mesma cor da sua blusa. Tem essa foto aí que eu tava com o cachecol preto. Ele é menorzinho, ele não é tão chamativo. Ele é da mesma cor da blusa que eu tava, né? Então fica aí a dica pras meninas que gostam de um look mais discreto, um look mais básico pro dia a dia. Uma peça que eu acho que não pode faltar no guarda-roupa é uma blusa de gola alta e manga comprida. E aí você pode escolher uma cor mais neutra, assim, uma cor mais básica, tipo, preto, branco. Muita gente conhece como blusa segunda pele. E eu acho que é uma blusa, assim, que faz toda a diferença você ter no armário. Porque nesses dias de frio, elas salvam muito. Elas dão muito, muito certo com saia midi, né? Com saias, enfim. Porque elas ficam bem assentadas no corpo. Então pra você colocar a saia por cima, fica lindo. O look fica bem acenturado. E essas blusas costumam dar uma esquentada boa, né? Assim, se você coloca um casaquinho por cima, uma jaqueta, ela ajuda a evitar mais a entrada de ar, né? Dentro desses casacos, dessas jaquetas. E aí, se não tiver muito frio, né? Se tiver um friozinho mais de boa, você não precisa colocar um casaco em uma jaqueta. Você usa só essa blusa de manga longa mesmo, de golinha alta com uma saia. Que fica lindo. Outro modelo de blusa que fica lindo pra usar com saia no frio, são blusinhas de tricô. Tem várias nesse modelo também, né? De manga longa, golinha alta, que fica lindo. Tem outras que são num modelinho mais larguinho, né? Mais folgado. E outro modelo de blusa também que fica lindo, é blusa estilo moletom. Eu acho que se for um moletom muito grande, muito grosso, não vai ficar tão bonito com a saia. Porque aí a saia não vai conseguir ficar muito bem assentada no corpo. Sabe? Mas se for um moletom que dê certo com a saia que você tem, eu acho que fica lindo também. Dá pra você colocar um tênis, uma botinha. Dá até pra fazer um look mais descontraído aí pro dia a dia. As jaquetas de couro e jaquetas jeans são perfeitas pra usar. Com esse tipo de blusa, né? Segunda pele, que eu falei agora há pouco. E eu acho que as jaquetas deixam o look muito interessante, muito estiloso. Eu tenho uma jaqueta preta, assim, tipo, que imita couro, né? E eu amo ela, eu acho ela bem bonita. E a minha é num modelo mais acinturado. Eu sei que tem umas que são mais largas, mais grandonas. Mas não é um modelo que eu gosto mais. Eu gosto mais de peças mais acinturadas, né? Vocês sabem. Então, esse modelinho de jaqueta que eu tenho, ele é mais acinturado. Então, vocês podem procurar o modelo que vocês mais gostam. O modelo que mais faz o estilo de vocês. Uma dica pras meninas que são baixinhas, como eu, é escolher também jaqueta curta. Eu tenho uma jaqueta jeans que eu uso muito e que ela é mais curta. Então, ela é, geralmente, na altura da cintura, né? Ali, ela fica, tipo, batendo na altura que começa a saia midi, sabe? Eu acho que fica bem legal aí pra usar nos dias de frio também. Agora, o modelo de peça que eu sou completamente apaixonada são os sobretudos e casacos longos. Eu acho que eles ficam muito, muito, muito chiques, muito elegantes. E fica lindo de você usar com saias e vestidos. Dá pra você usar um casaco longo que seja um pouco mais curto que a saia, que o vestido. E aí, fica aparecendo um pouquinho da saia, assim, quando você tá de costas, sabe? Fica muito bonito também quando é do tamanho do vestido, do tamanho da saia. E aí, de costas, aparece só o sobretudo, né? Só o casaco. Fica muito bonito. E eu acho que é legal você buscar uma cor de casaco que converse com os tons da sua roupa. Fica bem interessante também. Mas se você for investir, assim, de primeira num casaco, num sobretudo, a minha dica é investir num preto, num bege, numa cor, assim, mais neutra, que você sabe que vai combinar com todas as peças que você já tem. Porque, geralmente, esse é um tipo de peça mais cara e que você quer que dure muito, né? Então, vale a pena você investir numa peça de boa qualidade e que também tenha uma cor mais neutra, né? Que combine mais facilmente com as outras peças que você tem. Pra quem sente muito frio, assim como eu, e gosta de ficar bem tampadinha, uma dica também são as luvas, né? Eu não costumo usar muito porque aqui o Naí não faz tanto frio assim. Mas pra quem mora em cidades que o inverno é mais rigoroso, as luvas podem ser aí perfeitas aliadas nesse momento. E tem vários modelos, né, de luvas. Tem luvas que deixam o look muito lindo, muito elegante. Então, é legal que você procure uma luva que fique bonita, né? Que combine com os seus looks. A dica que eu dei pro casaco, né, de escolher uma cor neutra, vale também pra dica da luva. Porque aí você vai conseguir combinar com mais looks. Tenta fugir daquelas luvas mais infantis, né? Que tem desenho, cores muito chamativas. Tá, elas vão te esquentar? Vão! Mas meio que não vai fazer parte do seu look, sabe? De repente, ela não vai combinar tanto com as peças que você tem. Então, vai numa luva mais neutra, num tom mais neutro. Porque vai fazer parte do seu look, vai complementar. Vai ser ali um acessório que vai deixar o seu look ainda mais bonito. E vai combinar aí com várias peças que você já tem. Uma dica bônus, na hora que você for comprar os seus casacos, sobretudo os jaquetas, é observar se tem bolso. Eu sempre gosto de comprar casacos que tem bolso. Alguns não tem e valem a pena mesmo assim, né? Porque às vezes o modelo é legal, esquenta bem. Mas se você gosta de bolso, fica de olho nisso, porque depois você pode se arrepender se você comprar e não tiver. Uma outra dica também é usar boina. Eu sei que tem lugares que nos climas mais frios tem aquele sereninho, né? Fica ali aquela umidade no ar que pode acabar nos deixando resfriadas, enfim. Então, uma dica é você usar boina. Eu fiz um vídeo aqui no canal dando dicas de como usar boinas. Dei dicas de penteados, né? Pra cabelos cachados, crespos e ondulados. E coloquei várias inspirações de looks com boinas pra vocês terem algumas referências aí na hora de montar o look de vocês. Então, eu vou deixar aqui nos cards. Me conta aqui nos comentários com qual dessas dicas você se identificou mais, o que você vai colocar em prática. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!